É isso? Isso, perfeito. A qualidade não foi tão boa assim. 16 horas aí? Aqui em Manaus já. Aí em Manaus? 13 horas? Não, 15 horas. 15 horas. Então vamos começar. Primeiramente, queria agradecer ao Newton por se disponibilizar a estar aqui com a gente hoje, doando um pouquinho do seu tempo. Todos nós que estamos nesse movimento da Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo estamos fazendo isso de forma voluntária. Ninguém recebe para estar aqui, mas apesar de não receber financeiramente aquilo que a gente vivencia entre nós, seja nas videoconferências, nos estudos que a gente tem feito e no que a gente vai estar aproveitando isso nas pistas, isso não tem preço. Então a gente tem feito alguns movimentos de capacitação, que aí são eventos fechados, mas também trabalhando com movimentos abertos. Entre esses movimentos nós temos as Mulheres Árbitras, que é um movimento que tem trabalhado bastante junto com o Comitê Feminino da CBAT. E agora a gente teve também bastante demanda sobre o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o Newton vai estar abordando esse tema, onde os árbitros de atletismo também estão inseridos. E muitas vezes a gente desconhece alguns itens bastante importantes e que nos apoiariam em algumas decisões. Então eu queria agradecer a todos que estão também doando o seu tempo para estar aqui conosco, que se vocês quiserem disparar pelo WhatsApp de vocês, esse é um evento aberto. Se de repente a sala lotar, a gente vai estar fazendo a transmissão pelo Facebook também. E estamos fazendo esse movimento crescer, porque a Abrat, que é a Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo, só existe porque tem os árbitros de atletismo. E essa é a importância que é a missão da Abrat, trabalhar nessa capacitação, nessa qualificação, e essa demanda precisa estar vindo de vocês também, para que a gente possa organizar esse movimento, tá bom? Então, Newton, palavra com você. Queria agradecer também a presença de quem é brasileiro e de quem não é brasileiro, que está aqui conosco, né? E hoje a fala é sua, Newton. Manda ver. Tá, Joia. Primeiro, agradecer que eu tinha o convite, para falar com os colegas um pouquinho sobre o tema, que eu já vou explicar melhor do que se trata, mas desejar uma boa tarde a todos, aos colegas da América do Sul que estamos acompanhando, estou olhando aqui, nós temos a Argentina, a Bolívia, enfim, da Colômbia, o José Júlio de Portugal, colegas árbitros, nível 3, aí, árbitros de marcha, de piscicampo. É um tema geral, então, eu fiz esse convite para a gente compartilhar um pouquinho aqui. Eu vou falar em português, mas, de repente, um pouco mais devagar, os colegas podem, talvez, fazer algum questionamento, caso queiram, pelo chat, e a gente vai procurar responder. Já estão conseguindo visualizar a apresentação? Tem. Ok. Antes de mais nada, para esclarecer, opa, tem que avançar aqui, como é que avança? Eu vou explorar um pouquinho sobre a questão dos direitos e deveres do árbitro, especificamente do atletismo, dentro da legislação desportiva em vigor, que é o nosso ótico brasileiro de justiça desportiva. Interessante comentar que cada país tem o seu instrumento de análise jurídica do lado do esporte. Eu iniciei, ano passado, um estudo, estou procurando coletar informações de vários países. Já tenho do Chile, e assim, aos poucos, eu vou tentando mapear a América do Sul. É uma área que eu estou começando a descobrir recentemente. Isso tudo começou quando fizeram um convite para mim, lá atrás, há cinco anos, para fazer parte do TJD, no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Amazonas. Daí, de cara, eu já perguntei, mas, ei, eu não sou formado. Não sou formado em direito. E já me alertaram, não, a Lei Pelé acolhe isso. Eu trouxe só para vocês saberem, pessoas de notório saber o jurídico e de conduta e de barra. É o que fala a lei. Eles acharam que eu me enquadrava nesses termos e me convidaram. Desde então, eu tenho trabalhado no TJD. Inicialmente, eu fazia parte da terceira comissão disciplinária, já vou explicar melhor. E hoje, na terceira comissão disciplinária, eu sou o presidente. Eu era auditor. A foto da esquerda mostra uma sessão de trabalho da terceira comissão. Eu estou lá no meio, com a torna do meu presidente. E a foto maior ali mostra um pouquinho mais. Mas, o que é esse momento que todos nós estamos sujeitos, de repente, a serem chamados, a sermos chamados, para uma sessão de julgamento? Aliás, deixa eu só. Essa é a nossa sede. Hoje, a Federação, desculpa, o Tribunal, ele atua não só com futebol, inicialmente com futebol, mas através de parceria, que dá para ver ali do lado, as datas, com outras modalidades esportivas. Nós atuamos com o tênis de mesa, com o futsal, com o basquete, com o handebol, com a Federação Universitária, aqui do Amazonas, com o voleibol, com o jiu-jitsu e com o judô. Todas essas federações, todas essas modalidades, nós atendemos, além do futebol. E na foto esquerda, nós usamos uma foto do ano passado, onde temos artes da Federação, onde, aos poucos, eu tento aproximar também e mostrar a questão da jurídica, os artes. Mas aqui foi uma reunião de final de ano que nós fizemos, poucos artes compareceram, aqui do Estado do Amazonas. Daí, nós fizemos dentro de uma das, dentro de um dos salões que nós temos no tribunal. Só para que vocês entendam, em qualquer momento que ocorra uma manifesto, uma ação judicial, ela tem um caminho. É muito semelhante ao que a gente acompanha, da Lava Jato, tudo mais, a chamada primeira instância, a segunda instância, tudo mais. Dentro da justiça desportiva, é a mesma coisa. Então, por algum motivo, nós aqui, um árbitro, um atleta, um dirigente, foi denunciado. Essa denúncia vai para uma comissão disciplinar, que seria a primeira instância. Ela vai julgar a ação, dando, considerando pertinente os fatos ali narrados, ou não. as partes, o denunciado, ou quem fez a denúncia, pode não concordar, pedir uma revisão desse resultado. Essa revisão vai para o tribunal, que seria a chamada segunda instância desportiva. E ali vai ser julgado novamente, vai ser analisado, e os auditores podem concordar com o que foi decidido ou não. E a pessoa ainda pode recorrer, caso não se sinta ainda plenamente satisfeita, pode recorrer ao STJD da modalidade específica. Então, nós aqui atuamos a nível de Estado, até o STJD. Eu faço parte da terceira comissão, dentro do Tribunal de Justiça Desportiva. E assim, de cada daquelas modalidades que eu citei antes para vocês. todos nós estamos sujeitos a esse livrinho, a esse código. Ele já tem algum tempo que foi divulgado, a resolução que tornou ele oficial, 2009. Ele fala que dentro do território nacional, o inciso 4 fala lá, os árbitros, assistentes e demais membros da equipe de arbitragem, ou seja, nós, Claudinha, Geraldo, se o José Júlio fosse brasileiro, a ele também caberia. Veja só, é bem questionável, de repente, se a competição for aqui, e ele, mesmo convidado, poderia ser até julgado dentro desse código nosso aqui. Isso é bem interessante comentar. Mas, lógico, não é só do árbitro. Esse código, esse CBJB, ele fala do treinador, fala do jogador, fala do massagista, de todas aquelas pessoas envolvidas com a prática esportiva. Eu vou falar, eu vou comentar hoje, nesse encontro nosso aqui, sobre a arbitragem, o que mais dizem a respeito da arbitragem. Dentro do agitismo, ao longo desses, aliás, quase, mais de 30 anos, eu lembro de uma única situação que houve uma, houve um fato que poderia ter gerado, uma denúncia, poderia ter gerado um processo. Foi numa competição, foi em Brasília, já faz algum tempinho, onde uma atleta xingou, lá de fora, xingou um árbitro lá dentro. Foi a única situação que eu levo, ao longo desses 30 anos que eu tenho, mais, de um fato, assim, que poderia ter gerado uma denúncia. O nosso esporte, ele é diferente de um futebol, diferente de um basquete, diferente do handball, onde existe a questão do contato, da disputa, principalmente pela bola, no vôlei, nem tanto, mas o futebol é o que mais a gente pode trazer casos ou exemplos para entender um pouquinho melhor. E é o que mais está na, nós ouvimos falar, tirando a questão do doping, do doping, onde teve uma fala pela Associação dos Treinadores, bem interessante também, é uma linha que eu gosto e que tem a ver também, você pode já saber, que no momento de julgar um atleta, suspender, divertir e tudo mais, é esse o código usado. Então, o doping também estaria dentro, mas ele tem a ver principalmente com atleta. Mas, e nós, os árbitros, todos aqueles que estão envolvidos na equipe da arbitragem, independente do termo que ele vai ser usado, staff, assistente, auxiliar, para o código, ele abrange todo esse pessoal. quais seriam então os direitos, os nossos direitos perante o código brasileiro de justiça desportiva? Eu não vou ler todos, não vou explicar nada disso, como eu falei, a minha formação no direito, nós temos aqui na sala alguns colegas que são formados e entendem muito mais do que eu, até porque, quando eu fui convidado, algo que eu sofri bastante foi com a terminologia jurídica, as palavras utilizadas, as frases e tudo mais, que é o jargão usado dentro do direito. Isso me batia um pouquinho, eu já conhecia alguma coisa, mas só deu que na hora que eu precisava entender e usar foi diferente. Então, o próprio Alan, nós temos o Marquinhos, do Rio Grande do Sul, tem um outro colega, desculpe, falei o nome dele, ele é de São Paulo, ele também é formado no direito, então, esse, talvez tenha mais alguns colegas que sejam formados, vocês conhecem muito mais esse pessoal do direito, sobre essas explicações. Mas um ponto importante que eu citaria, dentro dos direitos nossos, é o da ampla defesa. Se por acaso, em algum momento nosso, da nossa carreira, como árbitro, formos chamados a uma audiência, como formos denunciados em alguma ação, alguma coisa, esse item de ampla defesa é muito importante. Significa que nós temos todo o direito de nos defender com todas as condições de defesa. Eu não vou entrar em detalhes sobre os demais ali, no momento agora. Oi, diga, Geraldo. Vou dar só um brequezinho no som de todo mundo, aí você libera o seu. Pode ir. Então, ampla defesa. Foi denunciado, você tem direito a se defender. Isso é importante. Vou voltar aqui. Deixa eu só avançar. Eu falei dos deveres. Desculpe, dos direitos. Deixa eu voltar. São vários, na verdade. Mas os deveres são maiores. E aqui que eu tenho que me ater mais com vocês, é tentar explicar um pouquinho mais sobre isso. Volto a falar, os maiores casos que a gente vai encontrar estão ligados ao futebol, ao handebol, ao basquete. Aqui nós tivemos algumas situações aqui no Amazonas, do handebol, briga na torcida, invasão de quadra, no futebol, a torcida invadindo. Então, tem tudo, tudo isso certa, essas modalidades. O atletismo nem tanto, mas volto a falar, é importante, tanto que eu acho que eu já tinha comentado na própria confederação com a Claudinha, que talvez esse tema rapidamente devesse ser tratado nos cursos básicos. Porque nós estamos sujeitos a isso. E qualquer um de nós, conforme as nossas ações, poderíamos pegar um gancho de seis meses, de um ano, se for o caso, algumas ações e bem fortes. Então, a gente deveria conhecer um pouquinho mais sobre isso. Mas quais são esses deveres? Se por acaso, em algum momento, alguém for intimado a uma sessão de julgamento, tem que comparecer. Não é não ir, tem que ir. Porque se deixar de comparecer e não justificar essa falta ao órgão de justiça desportiva, eu posso ser multado. Então, isso tudo vai acarretando um histórico nosso dentro desse tribunal. Então, a primeira vez, eu posso, talvez, até uma advertência. Mas uma segunda vez, eu já vou ser multado. Isso vai gerando um histórico nada favorável. Então, o dever, logo de cara, é que se for intimado, tem que ir. Vai lá, fala, mostra o que foi, repete o que ouviu, repete o que viu. Mas não deixar de ir naquele local, naquela hora. Também, se for, prestar depoimento depoimento falso perante a justiça desportiva. Ah, eu vi o Geraldo fazendo algo lá. Não, mas ele é meu amigo. Eu não vou falar nada dele. Nossa, a Claudinha ali, ela está, não, não vou falar nada deles, não. Aí, vou omitir. O pior, a questão não é, existe a omissão e a própria mentira. Isso gera depoimento falso perante a justiça desportiva. Se for comprovado que eu estou agindo de má fé, perante a lei ao tribunal, eu posso ser punido com uma suspensão de 90 a 365 dias. Ou seja, um ano de gancho logo de cara. Não tem, não existe advertência aqui nesse momento. E na reincidência, a eliminação daquele árbitro, daquela modalidade. Vejam só pelo fato de, na segunda vez, não falar a verdade sobre o fato que presenciou. Então, é algo bem sério isso. Alguém aqui, eu sei que o atletismo não é o nosso ganha-pão, não é o nosso emprego, árbitro do atletismo. É aquele nosso vício, aquela, alguns brincam, é a taxacinha que falta, é o nosso divertimento para alguns. Mas, é importante para todo mundo. Agora, ser eliminado, como já aconteceu com alguns atletas, foram incidentes, é a mesma ideia. Foi incidente, normalmente, vem a eliminação daquela função. Existe um capítulo no CBJD que fala sobre as infrações, ele é específico sobre as infrações relativas à arbitragem. É o capítulo 7 do CBJD. E eles são vários artigos, eu vou citar eles, não são muitos, não são muitos não, mas eu vou citar eles aqui. o artigo, eu o primeiro deles, já falo de cara, entra de sola no ar, deixar de observar as regras da modalidade. Então, por isso, olha só, gente, eu acho que tem tudo a ver, a Brat está promovendo esses debates sobre regras, sobre atualização, e tem a ver com o artigo 259, eu vejo que tem a ver, deixar de observar as regras da modalidade, houver mudanças, aqueles comentários, as regras, interpretação da regra, houver mudança, eu tenho que saber qual é a mudança, porque se eu deixar de observar as regras da modalidade, eu posso ser, ser denunciado, ser julgado, eu posso ser suspenso de 15 a 120 dias, na reincidência de 60 a 240 dias, cumulada, com uma pena, um dinheiro, lógico, aí vem, existe a questão do bom senso, a dosimetria, um pouco mais, um pouco menos, nem tanto lá, nem pouco aqui, existe, tudo isso é levado em conta, é a primeira vez dele, ele nunca foi, sempre foi um bom árbitro, mas é o que tem que ser visto, então, é muito pertinente essas reuniões que a Brat está fazendo para rever as regras, se atualizar, discutir as regras, principalmente, porque nós estamos em cima disso, dos sujeitos a esse artigo, então, durante uma competição, porque tem uma situação aqui, o árbitro lá, durante a prova de salto em distância, ele está no cronômetro de regressivo, ele marca 30 segundos e levanta a bandeira vermelha, isso, o atleta estava iniciando a correr, aliás, o atleta estava se dirigindo ao corredor, o árbitro já levantou a bandeira vermelha, 30 segundos, não, já estourou o tempo, isso é aquilo, o que está faltando, ele não está atualizado, ele não está pensando na regra antiga, 30 segundos, fez uma vez, o árbitro foi, chama atenção, o árbitro, o árbitro de chefe foi, chama atenção, ele repete, repete, enfim, ele pode ser denunciado pela própria arbitragem, é lógico, nós sabemos a nossa prática, o nosso dia a dia na pista, não é bem assim, a gente vai avisar, vai rever, vamos rever as regras antes de entrar na prova, esse é o nosso dia a dia, ali na pista, eu estou dando um exemplo bem exagerado, mas pode, em alguma outra situação, o árbitro não observar as regras daquela modalidade, é, volta a falar, isso tem muito aqui, eu diria que não cabe tanto para o atletismo, mas, é muito mais pertinente a situações dos esportes coletivos, futebol, é um grande exemplo, mas o artigo 260 fala sobre omitir-se no dever de prevenir ou de coibir violência ou animosidade entre os atletas, de repente, um revezamento, pode acontecer, eu nunca vi, pelo menos, mas, durante a passagem, troca de bastão, ali no 4x400, aquele toque, aquele empurra, empurra, o atleta da primeira equipe passa o bastão e sai da raia muito rapidamente para o lado e atrapalha uma outra equipe, existe a questão da regra sobre obstrução, sim, mas imagine que esse atleta atrapalhado pode partir para cima, querer brigar, se sentir prejudicado e querer resolver ali na hora, na pista, na frente de todo mundo, é obrigação da arbitragem fazer o que? É coibir essa violência, tem que chegar lá, todo mundo deixa disso, separar e não ficar olhando, ah, eu estou na escada, minha função é para uma metragemã, ah, eu estou na partida, só vou dar o tiro, só vou olhar e deixar ele se matar, não, todos podem ser chamados à atenção por esse fato, omitiram-se na hora de separar a briga, tem que entrar todo mundo, não deixa disso, um árbitro, ele pode se pegar gancho de dias e também de multa, né, se no momento, esse artigo prevê advertência, né, a troca da suspensão por advertência, se ele for réu primária, primeira vez, nunca fez nada, um excelente árbitro lá e por algum motivo não agiu, então pode ser, esse artigo prevê aqueles demais que eu citei anteriormente, não, então, não tem que ser um íntimo, tanto na prevenção, quanto no momento, tem que interferir alguma animosidade, disputa, não lembro, talvez alguns colegas tenham algum exemplo para relatar, entre essa questão de um empurra, empurra, um fala para o outro, um atleta fala para o outro, esse, principalmente ali na, eu vejo isso muito nos revezamentos, né, principalmente no 4x400, na pista livre, no momento de se posicionar, empurra para lá, empurra para cá, né, durante uma prova, né, todo aquele bolo de atletas corrindo junto, um toca no outro, um esbarra no outro, foi de propósito, vocês sabem que existe a regra sobre isso, que eu já citei, mas, de repente, aqueles dois atletas vão brigar, é minha obrigação separar, interferir, não deixar acontecer. Esse artigo, aqui, o 261A, esse, nossa, eu acho que aqui a gente, aqui a gente vai se encontrar, né, saibam que todos nós podemos levar uma suspensão por não chegar uniformizado, tá, cada federação tem o seu uniforme, o seu material, sua roupa, sua calça, ah, mas eu não fui, cara, a primeira vez o árbitro, o diretor de atos pode chamar atenção, fica tranquilo, a segunda vez, ele encaminha para, ele faz uma denúncia junto ao, ao TJD da sua federação, ó, por recidência, lógico, existe toda uma questão ainda, interna, que pode ser solucionada, mas, ele pode sim ser, é, pegar um gancho, né, por não chegar uniformizado, por não comparecer, né, por chegar sem material, então, qual seria o nosso material? O do árbitro de futebol é o cartão, é o apito, é aquele spray que é lá, que ele vai usar no campo, é o, que é mais a bandeirinha, se for o caso, e no nosso caso aqui, qual seria o nosso material de trabalho, aquele que a gente deve carregar, não o que a gente vai usar na competição, o peso disso, mas, existe algum material obrigatório, todo mundo tem que trazer caneta, todo mundo tem que trazer prancheta, se isso for estipulado, né, passa a ser material obrigatório, então, essas seriam as obrigações relativas à função, não conferir documentação, por exemplo, o pessoal da câmera de chamada, aquele cara crachá, de repente, quem está lá, ah, eu já conheço, tal, deixa passar, alguém filma isso, alguém fotografa isso, alguém registra isso, é, nós ali, da câmera de chamada, podemos ser, toda a equipe pode ser denunciada, chamada atenção, por causa disso, então, não é, é, é algo simples, né, não conferir a documentação, e, é extremamente importante, não entregar documentos, súmulas, então, um exemplo poderia ser, a, uma prova fora do estádio, aonde a prova vai ser feita lá fora, tal, o árbitro, é, de provas, é, fora do estádio, vai para lá, com todo o material, terminou tudo, e ele vai para casa, pega o ônibus, pega o seu carro, vai embora, tá, e não volta com essa súmula, para a secretaria, para o local correto, para entregar, para ser divulgado, para, enfim, para a imprensa, para a premiação, ele não entregou documentos, súmula, tá, então, aqui nós temos, aqui no Amazonas, nós temos o, o torneio de futebol amador, peladão, já foi considerado o maior do mundo, hoje, pelo, pelo ranking, aí, é o terceiro maior torneio de futebol do mundo, é, é, nossa, é fantástico, é imenso, é muito grande, porém, muitos problemas também, alguns deles, com essa questão de súmula, documento, que o pessoal leva, não traz, esquece, é bem, bem interessante, né, mais dois, mais duas obrigações seria, dar início à partida, ou não interromper, quando houver pessoas estranhas no local, entendo, quando eu usar o termo partida, entendam, aqueles, o CBJ dele, foi, quando foi feito, quando foi confeccionado, a fala maior era voltada ao futebol, mas entendam que isso serve para toda e qualquer modalidade, então, dar início ou não interromper o jogo, a partida, a prova, né, quando houver pessoas estranhas no local, então, o artigo de partida, no nosso caso, está lá nos 100 metros, vai um pouquinho antes da largada, o pessoal da imprensa, entra lá no meio da reta, diz que ele filmar de frente, né, o cara, o câmera, com a câmera, está lá no meio da raia 4 e 5, no meio da reta, e ele está lá, e vocês estão lá, já prontos para dar partida, e o artigo de partida, dá o tiro, e o cara está lá ainda, ou seja, um erro grosseiro, pode deixar o artigo, veio. Geraldo. Ok, estou dando um break aqui, vamos pedir a todos, faz você a recomendação. Está sem som, está sem som. Newton, libera o seu som, Newton, isso. Eu pediria a todos, a gentileza de deixar o microfone, desligado, que daí, dá a microfonia, a minha voz já é horrível, escutar a minha voz em dobro, assim, o eco, assim, fica pior ainda. Vamos lá. Geraldo está tendo, talvez, alguns comentários, no chat, se quiser perguntar, consegui me achar aqui, deixa eu ver. De repente, é interessante, responder, logo, estou fazendo a pergunta, logo, o que eu estou falando aqui. os colegas do Equador também, sejam bem-vindos, Sebastião, a todos que estão na carta, agora. Vamos lá, vamos seguir. Também, não avisar, que não pode comparecer. Não avisou, foi escalado, e não avisou, que não pode, não pode comparecer. Não avisar, não comparecer é uma coisa, e não avisar, ele se complementa. Então, são situações, que podem acontecer, e olhem lá, suspensão de 15 a 90 dias, de 15 até, no máximo, 90 dias, acumulados ou não, ali, com pena pecuniária, de 100 a mil reais. Ah, 100 reais é pouco, mil pesa bastante. Gente, para mim, 100 reais faz falta. Então, não sei vocês, mas, eu não gostaria de receber uma pena, um grano assim. deixar de comunicar autoridade competente, em tempo oportuno, e não se encontre em condições de exercer suas atribuições. Todos vocês hoje, estão sendo convocados pela Claudinha, para amanhã, estarem, deixa eu pensar, em Rio Branco, no Acre, não, na sua capitais, para uma corrida, para uma corrida de rua, 6 da manhã, corrida de rua, todo mundo, a Claudinha está convocando hoje, para estarem amanhã. Ela comunicou, ela chamou, ela convocou vocês. Vocês têm condições de exercer essa condição amanhã na corrida, lá? Então, ou deixar de comunicar autoridade competente, seria a confederação, seria a federação, isso também gera, pode gerar, uma punição, suspensão, multa, conforme for o caso do árbitro, troca-se por uma advertência suspensão, mas, conforme for a gravidade da situação, ele é suspenso. Vejam que eu estou tratando de coisas, que são, diria, porriqueiras até, e, não é tão comum, no atletismo, isso acontecer, Mas, é importante deixar claro que, se acontecer, eu posso ser anunciado. Ali, o artigo 266, ele fala sobre, deixar de relatar as ocorrências disciplinares, da partida, a prova, o jogo, nem tem partida, tudo que pode acontecer, ou fazê-lo de modo impossibilitar, ou dificultar a condição dos tratores. Então, eu vejo uma briga, eu estou na escada de cronometragem, e lá na arquibancada, atletas, de repente, treinadores, começam a discutir, e começam a brigar. Eu posso, sim, relatar o que eu estou vendo, seria até, minha função, fazer isso também, identificar as pessoas, mas, se eu fizer algo, e naquele meio, tinha algum conhecido a mim, eu vou fazer algo de maneira diferente, ou seja, eu estou tentando impossibilitar, ou dificultando a punição dos tratores, deturpando os fatos, ou ainda fazer, constar fatos que eu não tenha presenciado. Eu escutei ali alguém falar, e coloco com as minhas palavras. Não, isso também deve ser visto com atenção. Recusar, sim, justificadamente, a iniciar a partida, ou abandonar antes do seu tempo. partida, jogo, prova. Então, o salto em distância está marcado agora, para as 16 horas. Então, os atletas já iniciaram, já chegaram no local, já entraram lá, para o aquecimento no local, 16 horas, é a chamada para o primeiro salto. E, o pessoal no rádio está me chamando, Nilton, começa a prova. Os atletas já foram anunciados, já foram perfilados, já estão prontos, e eu estou ali, e olho para um lado, olho para o outro, e me recuso, injustificadamente, a iniciar aquela prova. Ou, então, saio do local dela, e diz, do término, a prova não terminou. Ah, cansei, vou embora. Não, ô, Geraldo, fica aí você agora, estou saindo, estou indo lá, tal, não volto. Gente, isso algo, volto a falar, eu não lembro desses fatos aqui, um fato foi aquilo que eu citei, uma competição em Brasília, mas em outras modalidades, isso ocorre, tanto ocorre, que se encontra, descrito no artigo, como uma forma de evitar isso. Esse artigo 273, eu já, eu confesso para vocês, que já presenciei, em alguns momentos, colegas, ou atletas, enfim, gente, importante, eu esqueci de comentar, tudo isso que eu estou falando, é a relação do árbitro, tudo aquilo que eu cerca, é o tratamento para um atleta, para com os treinadores, para os outros árbitros, algum dirigente, então, não se, não, não fiquem somente, pensando, eu, árbitro, o meu ato ali, durante a prova, porque tem, mais uma situação, quando saiu a convocação, vamos lá, a convocação foi, na segunda-feira, segunda-feira passada, foi dia, oito, saiu a convocação, a partir desse momento, da convocação, todos os seus atos, podem ser analisados, e, conforme for, considerados por uma denúncia, no CVJT, por exemplo, como, deixa eu olhar aqui, só um instante, a Michelle, lá em Curitiba, ela foi convocada, para o Troféu Brasil, na segunda-feira, no dia oito, saiu a convocação, na terça-feira, pelo WhatsApp, ela começa, no grupo da arbitragem, a falar mal, da Claudinha, não, não gosto, porque ela me convocou, isso e aquilo, gente, tudo isso, a partir do momento, que vocês foram convocados, oficialmente, todos os seus atos, podem ser, analisados, como eu falei, e, interpretados, dentro de algum código, dentro de algum artigo, dentro do CVJ, vocês estão, denigrindo, ameaçando, difamando, tudo isso, pode ser, pensado, a partir do momento, que eu sou convocado, até o término, oficial, da minha função, daquela tarefa, pela qual eu fui chamado, então, muito cuidado, com isso, né, o Márcio, recebeu a convocação, e, por alguma razão, ele passa um e-mail, para alguém, esse alguém, reparte, para todo mundo, nesse e-mail, ele fala mal, do Guilherme, lá de São Paulo, puxa, vou ter que trabalhar, com o Guilherme, e se aquilo, olha só, o Guilherme, pode se sentir ofendido, e alguém, passou para ele, o e-mail do Márcio, e ele faz uma denúncia, então, vejam como, como são as coisas, né, isso também, está previsto aqui, com essas formas, né, o Alain, pode me confirmar, direitinho nisso, essas ferramentas, de prova, podem ser usadas, em um julgamento, em um momento, como esse, avancei aqui, então, retornando ali, o artigo 273, né, o abuso da autoridade, ah, eu sou árbitro humano, e o atleta obedece, né, o excesso, atos com excesso, né, aquela questão de quem não, não se, não consegue se firmar, pelo conhecimento, e usa, o poder da, da autoridade, que ele tem, né, do cargo que ele tem, então, muito cuidado com isso, né, ninguém é melhor que ninguém, ali no momento, né, temos funções diferentes, tarefas diferentes, porque o abuso da autoridade, pode gerar também, suspensão, pena pecuniária, tudo isso, se for, e isso é muito fácil, mostrar, é, essa apresentação, esse material, que estou usando também, aqui, com vocês, eu uso, eventualmente, com algum, eu citei lá no começo, aquelas federações, que fazem parte, da, por parceria, do nosso TJD aqui, então, e para todas as federações, eu faço uma conversa, como essa, para esclarecer, que na maioria das vezes, o pessoal conhece as regras, mas não conhece o CBJD, então, a gente, busca mostrar, é, essas, essas situações, eu cito bastante, é, a questão da suma, a suma, nos esportes coletivos, é fundamental, no nosso caso, nós temos a suma eletrônica, o pessoal do TI, vai e coloca o computador, lá no setor, então, o árbitro vai operar, mas existe a suma física, a suma em papel, e nesse, e esse material, é de fundamental importância, durante um julgamento, né, o que consta, da suma, né, ela tem, usando termos jurídicos, ela tem, vou fugir o nome aqui, já vou lembrar, é, é, é a verdade, que está nela, aquilo que está nela, é a verdade, então, eu tenho que, tomar cuidado com o que eu coloco, no nosso caso, as súmulas, elas são bem objetivas, números, medidas, isso fica muito fácil, dessa maneira, fica fácil, mas não podemos esquecer, isso no curso básico, a gente sempre fala, né, que a suma é o documento oficial, da partida, da prova, do jogo, então, colocar nela, com clareza, e riqueza de detalhes, todas as informações, principalmente, sobre ocorrências, e se possível, apenas uma pessoa escreve, por que isso? Nós temos, já vou trazer alguns exemplos aqui, para vocês, vocês vão olhar, é, o próprio artigo ali, o 75, fala sobre isso, tá, eu falei daqueles artigos anteriores, que eram restritos, direcionados ao árbitro, mas um artigo anterior, inicial, o artigo 75, fala da suma, e do relatório de competição, que devem ser elaborados, entregues pelo árbitro, e seus auxiliares, dentro do prazo estipulado em lei, ou no regulamento, o nosso caso é diferente, como eu falei, né, termina a prova, o árbitro sai com a suma, vai até a secretaria, entrega, ou leva, onde tem que levar, é, uma, uma prova fora do estádio, a mesma coisa, terminou, ele vai levar até o local, vai ser feito o resultado, e tudo mais, isso daqui é muito comum, nos esportes coletivos, aonde, no interior, fora da capital, longe, aonde o árbitro se desloca, ocorre o jogo, a partida, e ele tem que regressar, ele tem, no momento, a sua mobilidade, estabelece, um prazo legal, pelo qual, no qual, ele tem que devolver, o material, essa suma, Newton, oi, quem chamou? É Claudinha, o Riceri está perguntando, para você voltar, uma tela, não sei se é isso, deixa eu me bater aqui, mas eu já volto, essa Riceri, pode falar Riceri, não, é que no vídeo, está com a tela, que o Alan colocou, a informação, que o Alan colocou no chat, vocês têm que baixar, então fecha o chat, porque vai ficar, cada vez que alguém coloca, vai aparecer, está fechado no meu chat, você está vendo, esse de deveres, clareza nas informações, ou não? Não, não estou, alguém não está vendo, essa tela que o Newton postou, de deveres, clareza nas informações, falando sobre a suma? Para mim, está aparecendo, eu estou na do, do Alan, também estou na do Alan, está aparecendo, uma pergunta do Alan, na tela, isso, isso? Isso, também, o Newton, oi, é o teu compartilhamento, que tem que entrar, é, voltou para mim, é verdade, o que aconteceu? Perdeu o compartilhamento, veio para mim, ok, então, entro novamente? Eu estava arrumando, uma pergunta do Alan aqui, você perdeu o compartilhamento, entrou o meu, então, volto para o meu aqui, isso, está na tela, faz você, o compartilhamento, da sua tela, e agora? não, ainda estou com a minha tela aqui, pode no artigo do Alan, tem que, está escrito lá, que nós estamos visualizando, a tela do Antônio Lima, tem que parar de compartilhar essa, para poder compartilhar o do, eu cancelei o meu compartilhamento, que apareceu aqui, para você poder entrar, vai lá, vai lá, Newton, tenta compartilhar novamente, está aparecendo o do Geraldo ainda, a tela do artigo 266, Tenta compartilhar de novo? Eu já tentei. Antônio está escutando a gente? Antônio Lima? Ninguém compartilhou nada, porque, no qual eu libero, o compartilhamento, para o Newton, qualquer pessoa, que compartilhar, interfere na apresentação. Então, Geraldo, está escrito lá, nós estamos visualizando, a tela do Antônio Lima, então foi o Antônio Lima, que entrou. Antônio, consegue cancelar? Eu estou interrompendo. Beleza, agora foi. Agora, Newton, você de novo. Posso tentar? Pode. É legal ver o pessoal ali, o Washington, também do Peru, está nos acompanhando, legal o Diego, olá, legal. Vamos seguir aqui. Alguém fez um compartilhamento, e interferiu nos compartilhamentos, foi isso. Vamos ver aqui, se levanta. está na tua tela, Newton, é só colocar no... Voltou aqui? Deveres, clareza nas informações? Para mim, ok. Voltou. Ok. Ok. Qual foi a pergunta? Qual era a pergunta? Não, volta na tela, que estava discutindo a 266, artigo 266. 266, aqui. Está aí para frente, vai lá. Ah, ok, ok, entendi. Vamos lá. Esse artigo, esse 266, ele fala sobre deixar de relatar ocorrências disciplinares da partida, jogo ou evento esportivo, ou fazer de modo a impossibilitar ou dificultar a punição de infratores, deturbar fatos ocorridos, ou fazer constar fatos que não tenha presenciado. Literalmente, isso aqui é muito comum nos eventos de esportes coletivos, onde o árbitro tem que relatar as brigas, confusões, invasão de torcida, falta de ambulância, bola que estourou, balão que caiu no campo, todas essas situações que é muito comum acontecer. Mas, eventualmente, pode sim acontecer conosco, ali na pista, eu ter que relatar algum fato diferente daqueles que nós estamos acostumados. Então, de repente, o árbitro, deixa eu pensar em alguma... O nosso esporte é muito diferente, gente. Ao longo desses cinco anos, ali no TJD, nós vimos, eu cheguei a ver muita coisa assim, que, nossa, realmente isso acontece, na hora que você pega as provas, o vídeo, os relatos, as testemunhas, nossa, aconteceu mesmo. O atletismo é muito diferente. Ainda bem que é assim. Porém, se eu tiver que relatar algo, eu tenho que relatar, literalmente, o que aconteceu. E não omiti, ou fazer de maneira diferente, ou fazer, ou escutei, aquele chamado, telefone sem fio, escutei algo, e relato outra coisa, na soma. O artigo 2.000, esse também, esse artigo também, prevê suspensão, e multa. Eu não vou repetir, porque era só para exemplificar para vocês, cada artigo, conforme sua gravidade, ele muda a pena, aumentando, diminuindo. O artigo 2.000, recusar-se, injustificadamente, a iniciar a partida, ou abandonar antes do seu término. Então, imaginar que, vamos pegar aqui, o Pira, na partida, ou o Valtão lá, ele está no momento da largada, e ele não levanta o revolver, fica olhando para um lado, olha para o outro, pega o celular, atende, o pessoal lá da secretaria, já está perrando, vai, partira, partira, e ele nada, nada, nada. E o que é pior? Simplesmente do nada, vai embora, abandona o seu local. Olha só a situação, ele sai do local, vai embora, sai da pista, pega o carro, vai embora. Abandonou, o local da prova, da partida, da competição, antes do seu término. Ele pode ser enquadrado também, em 2009. Lógico, não sabemos o porquê, mas, pode muito bem acontecer isso. O artigo 267, esses intervalos, o artigo 267, 268, eles saíram, eles foram revogados, por isso que eu não estou explorando com vocês. Da mesma maneira, 270, 71 e 72, eles foram revogados, e não tem mais, não estão em vigor, então, não vem nem o caso de citá-los. O artigo 273, fala sobre, praticar atos com excesso, ou abuso de autoridade. Lembrando que o árbitro, está ali para, observar as regras, fazer com que todos, tenham as mesmas condições. Essa é a premissa maior do árbitro, e não abusar. Ei, você é o atleta, faz o que eu estou mandando, me obedeça, senão vou desclassificar, o cartão vermelho, está aqui no meu bolso, aquela coisa toda. Então, o abuso de autoridade, para com o atleta, ou para com outros árbitros. Seria o árbitro-chefe, para a sua equipe. Não quero, sem conversa, olha para frente, não olha para o lado, aquela coisa toda. Gente, abuso de autoridade, já havia acontecer. Sem citar nomes, sem citar momentos, locais, países, já vi isso acontecer. Extremamente, deselegante, inapropriado, poderia ser enquadrado nesse artigo. Esse caso que eu estou citando, não foi aqui, não foi no Brasil. Mas, poderia, eu poderia, se fosse aqui, a gente poderia enquadrar aquele árbitro, pelo abuso de autoridade, com os seus colegas. Literalmente, mandava, gritava, gesticulava, de uma maneira, totalmente desproporcional, para o momento, para aquela situação. usando tal autoridade, chefe de prova, chefe de campo, chefe de pista, que ele tinha na ocasião. Também, pode pegar suspensão, também pode pegar pena, em grana. Sumo, de tudo, é o que mais, a gente deve tomar cuidado, que é o documento oficial, da partida, da prova, daquele evento. Então, se precisar colocar alguma informação nela, colocar com clareza, com calma, com clareza de detalhes, informações corretas, uma pessoa escreve. Terrível, quando a gente pega alguma súmula, onde percebe-se que, foi, o time inteiro escreveu. Brincadeira, mas foi mais de uma pessoa. Isso é inaceitável, porque o próprio artigo 75, fala, que a súmula deve ser, súmula e relatório da competição, deverão ser elaborados, entregues pelos árbitros, elaborados pelos árbitros, e seus auxiliares, dentro do prazo, estipulado em lei. Então, quem vai fazer preencher, são os árbitros e auxiliares. Ok, preenchimento, entregues pelo, por essas pessoas. E, esse artigo cita, a questão do prazo, estipulado em lei, ou no regulamento, da competição, no regulamento interno da arbitragem, todo árbitro que for para o interior, deverá encaminhar a súmula, ou lá, súmulas, até 24 horas, o término da competição. De repente, a equipe da arbitragem de São Paulo, sai para uma competição em Cubatão, trabalham lá o sábado, o dia inteiro, e o regimento interno, fala 24 horas. Mas, a competição foi no sábado, eles resolvem ficar o domingo inteiro em Santos, por ali, tal, praia, aquela coisa toda, emenda segunda, na terça-feira sobra, em questão do trânsito, na terça-feira, chegam para o transuntos. E era 24 horas, tinha que devolver no domingo. Ah, mas domingo tem que devolver, é para isso que existe um regulamento, um regimento, uma lei que estipula esse prazo para a devolução desse material. Então, alguém vai ter que se sacrificar pela equipe, né, o Guilherme, que é o chefe da equipe, vai ter que sair da praia lá, deixa o resto do pessoal brincando, e ele volta para a capital e faz a entrega formal do documento. O artigo prevê isso, eu não posso simplesmente deixar, porque eu posso estar denunciado, posso pegar gancho em cima dessa situação. Aqui um exemplo, é, quantas, eu pergunto para vocês, quantas pessoas escreveram isso? É isso daqui de uma partida de futebol, mas serve como um exemplo. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas escreveram? Três. Três, 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 três. Três pessoas. Seria o correto isso, gente? Não, tudo errado. Fora as rasuras. Na segunda linha, vocês estão vendo ali, cinco minutos, dezessete minutos, no futebol, existe, desculpa, no futebol, no CMJD, existe um artigo que fala que a equipe pode ser punida financeiramente por cada minuto de atraso de entrada em campo, de atraso de jogo, cada minuto. ou seja, se eu vou aplicar uma multa e a informação do tempo é fundamental, como é que eu vou considerar essa suma para aplicar a pena para a equipe e tal lá de São Reimundo porque ela entrou cinco minutos. Imagina que seja mil reais por minuto. Cinco minutos é cinco mil. Mas existe rasura, eu não tenho certeza do tempo. Princesa, dezessete minutos, existe rasura, eu não tenho certeza do tempo. então essa suma a gente usa bastante nas falas lá, nos comentários porque existe rasura. Ou seja, a suma não é confiável. Quem preencheu não é confiável. Eu não sei ali o que ele quis fazer. Então faz um adendo, faz uma informação, continue escrevendo. Após aqueles cinco minutos faz o vírgula, corrigindo, vírgula, seis minutos, escreve o número, escreve o por extenso, corrige, identifica o erro, e não uma borradeira dessas. Mas aqui foi feito a três mãos, três pessoas escreveram. É um absurdo isso. Essa outra aqui, uma outra suma também do futebol, qual é o número do jogador? Oito, cinquenta e oito, qual foi o tempo que ocorreu a advertência daquele jogador Márcio? Então Márcio Budzia, que ele é isso, ele é o nome de guerra dele. Então ele foi lá e recebeu uma infração, ele foi advertido. Mas em que momento do jogo, o tempo, o cartão, eu não sei, não está preciso a informação que chegou através da suma. Aqui um exemplo, o nosso exemplo, aqui estamos em casa, brincadeira à parte, mas isso aqui encontrei. Dá para confiar nessa suma? Dá para confiar nas informações dessa suma? Aqui, por ser três tentativas, a suma antiga, uma prova combinada. Mas será que eu posso confiar nas informações que estão nas duas últimas segundas ali? Será que elas são precisas? Será que eu posso ter a certeza da informação? Não. aquele, o garoto que ganhou a prova, ele ou ela, enfim, na terceira tentativa lançou alguma coisa que tinha um dois ali. Mas aquele resultado final não me é confiável. Aquele dois ali está porrado, foi passado por cima. Será que a prova não terminou? Ele veio fazendo a suma enquanto atravessava o gramado e por ser amigo desse atleta, ele alterou ali, era um, deixa eu pensar, esse garoto tinha feito 21,90, e o segundo colocado olha lá embaixo, 22,50. Ele alterou 22, rapidinho ali, tal, discreto, e deixou quieto. Perceba. Então, um exemplo nosso aqui. Eu que diria para vocês lerem rapidamente essa outra suma para mim. Consegue? Nossa. Acho que a primeira palavra é relatório, restos não consigo entender. Alguém falou nossa, mas eu não achei a palavra nossa aqui ainda. Não, eu disse nota. Eu disse nota que eu me assustei. Então, nós recebemos lá, quando nós pegamos uma denúncia, toda a documentação da partida. Vem a suma e vem os relatos feitos pela arbitragem dos fatos ocorridos. Como é que eu vou identificar, entender o que de fato aconteceu? Os auditores não estão no campo, eles têm só a suma. A suma são os olhos do que ocorreu na partida, no jogo, na competição. Se eu não entender, eu não tenho como julgar. Eu não tenho como analisar quem é mais culpado, menos culpado. Eu preciso de clareza nas informações. Então, aqui, algo terrível, não foi esse relato, acho que eram duas ou três folhas assim. Então, o tempo da partida foi surpreendido pela chegada repetindo do atleta 04, tal, senhor fulano, tal, e mais o atleta, senhor voltano. Foi terrível identificar alguma coisa nesse relato aqui. Newton. Oi, diga quem chamou. Me permita fazer só uma colocação, Alain? Sim, sim, claro, diga, Alain. Newton está nos apresentando uma dinâmica dentro de um procedimento sumário do Tribunal de Justiça, onde a gente tem, nesse artigo 75, fazendo uma reflexão acerca da súmula. A súmula, que é um documento probatório, é um documento onde quem vai se ater aquele caso vai precisar verificar, mas trazendo, não para esse grau de segunda instância que o Newton está nos apresentando, que é o grau da realidade dele, do tribunal, mas pensemos isso em nossas competições, que mesmo que tenha a dinâmica das súmulas eletrônicas, nós precisamos do documento oficial probatório, que é a súmula escrita, e não a dinâmica de ter que acionar um júri de apelação, é a súmula escrita que vai chegar a ser apresentada. Exatamente. Então, esse zelo que tem que ser reforçado lá no chão da formação, nos cursos básicos, e durante todo o tempo que é uma formação continuada, porque se esse documento está rasurado, ou vem de uma forma que a gente não entende a grafia, como o Newton está aqui nos apresentando, ele não será uma prova probatória, ele não será base para tomar a decisão, porque alguém do júri de apelação pode dizer, mas eu não estou nem entendendo o que consta aqui na súmula, tem essa rasura, quem é que me garante que isso de fato foi a marca que meu atleta alcançou, a marca que foi inserida? Então, essa reflexão para trazer para o nosso contexto que eu acho formidável. Perfeito, e você me atentou algo, o júri de apelação seria o nosso tribunal imediato ali na pista, o júri de apelação vai fazer o primeiro, lógico, existe toda uma possibilidade de partir para um tribunal mesmo, mas o júri de apelação ele faz às vezes desse tribunal ali na pista para que se resolva a situação dentro da pista. Imagino que esse relato aqui fosse o relato da equipe de pista do Marcelo Neer durante a Olimpíada, o fato que a equipe dele relatou de alguma situação lá da pista, lá no Engenhal, como é que o júri de apelação ia entender isso daqui? Então, bem pertinente, obrigado pela ajuda aí. Aqui, eu só reportei, o câmbio foi invadido. É, vejam só, como eu citei para vocês o peladão o torneio, o maior torneio aqui da América do Sul do futebol amador é aqui feito em Manaus e em uma primeira fase, nas fases iniciais, muitas pessoas colaboram, é algo fabuloso, é muito grande mesmo. E pessoas que colaboram às vezes que não tem um grau de instrução que ajuda. Então, eles colocam, os relatos, colocam a sua maneira. A confederação, as federações, de maneira geral, pela América do Sul inteira, a Europa também, elas têm condições mínimas para uma pessoa ser árbitro. É grau de instrução, escolaridade, alguma formação, alguma coisa assim. Então, não vamos ter problema com isso, sabendo que aspas, todos são, já tem um antigo segundo grau, hoje ensino médio completo, mas isso poderia acontecer. Isso é bem comum acontecer. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Um outro detalhe importante, independente da cor e credo das opiniões políticas, religiosas de todo mundo, súmula é o documento oficial. e neles são inseridas as informações que dizem respeito ao evento esportivo, seja bom, seja ruim. De repente, eu preciso relatar que um atleta xingou outro atleta, ou que um atleta, ou um árbitro xingou um atleta. Enfim, eu tenho que descrever, literalmente, palavra por palavra, o xingamento. Então, eu presenciei que um atleta xingou um árbitro de viado. Filha da puta, desculpe o termo aí, eu tenho que, literalmente, escrever essas palavras nesse relato, nesse relatório. Porém, não é o local para expressar opiniões religiosas, políticas. Jamais devemos utilizar esse documento para expressar alguma opinião. A favor desse, daquele, dessa, do vermelho, do azul, aqui no Amazonas, muito forte, questão do boi, onde as cores são predominantes. Quem é garantido não usa roupa azul, quem é caprichoso não usa roupa vermelha. Enfim, dependendo de cores, mas a súmula, eu não posso, a súmula é neutra, não tenho partido, não tenho crédito, nada. Então, não é o local para expressar esse tipo de coisa. E eu posso ser, com essa anotação, eu posso estar mascarando ou, de alguma maneira, atrapalhando as informações que nelas estão contidas. Eu preciso ter clareza. Então, se de repente eu vejo lá alguma situação e anoto dessa maneira, na súmula, ou no relatório lá, o atleta recebeu atendimento dentro de campo na pista. Sim, recebeu atendimento como? De que maneira? Atendimento espiritual? Não sei. Ele recebeu atendimento dentro de campo bebendo um copo d'água. É uma situação. Significa que se ele está bebendo água, ele está vivo. Já é o começo para começar a entender a história. Ah, estava inconsciente, ou seja, a pancada que ele recebeu foi muito forte. Ou, se ele recebeu uma pancada forte, talvez o gesto do outro atleta na disputa do revezamento, ou lá ele bateu com o bastão na cabeça do outro, o atleta caiu, ele estava inconsciente. Ele estava sentado no gramado. Veja como são interpretações que eu posso ter da mesma frase que alguém relatou em cima. Recebeu atendimento. Sim, atendimento espiritual já morreu e é só embalar o corpo. Não. Que tipo de atendimento? Então, clareza nas informações. É fundamental. É isso durante um julgamento, uma sessão do julgamento no tribunal. É fundamental. Muitas vezes chega para nós quebrado. O atleta xingou o árbitro. Sim, xingou do quê? Feio? Feio é xingamento? Xingou de baixinho, gordinho, nebunem. O que ele xingou? Xingou, simplesmente, essa frase para nós não ajuda em nada. agora xingou de filha daquilo. Tua mãe está lá. Tudo isso faz parte e é muito comum nós vermos. Mas tem que estar escrito para poder entender, interpretar o que aconteceu, analisar e julgar. É bom ou é ruim? Aqui, só para vocês, eu fiz um, eu preparei, fiz um, está em uma revista no Chile, inclusive, que foi publicado. Eu juntei informações de dois anos de 2018 e 2019. Lá no final do lado direito, o artigo 266, o artigo 266, só um instante, fala sobre a arbitragem. Os demais ali, os 258 para trás, tem mais a ver com atleta, dirigente e tudo mais. Mas o 266, ele fala, deixar de relatar as ocorrências disciplinares da partida à prova ou equivalente, ou fazer de modo a impossibilitar ou dificultar a produção dos infratores. Durante dois anos, apenas cinco vezes os árbitros foram denunciados por esses artigos. Em dois anos, houve cinco denúncias contra a arbitragem baseadas nesse artigo. e nenhum outro artigo foi usado contra a arbitragem. Então, no geral, não é tão comum, é mais fácil o atleta ser denunciado. Lógico, estamos falando de esportes de campo, esportes de contato, um atletismo muito diferente, mas pode vir a acontecer. Esse material, não vou fazer propaganda, mas já estou fazendo, ele está na gráfica, ele está para, já era para ter sido impresso, o material que a gente produziu desde o ano passado, eu e o Edson Rosa Jr., é o presidente do TJD aqui do Amazonas, um livro, a gente fala sobre essa relação do árbitro, e eu sei que o TJD, eu fiz um levantamento em todas as confederações nacionais olímpicas sobre essa relação o árbitro e o TJD, o código, a interpretação que se faz. Então, esse material está sendo publicado agora, está na gráfica já, só não foi impresso devido à pandemia. Gente, muito rapidamente, eu comentei, a Claudinha, a gente conversou, há quanto tempo, dá uma hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a ideia era explorar com vocês esse código que rege também as nossas ações, não é só o coro de regras, esse daqui tem a ver com a conduta, o que a nossa fala, a nossa posição, a nossa imposição pode gerar ou do atleta para nós também. Então, ah, mas o meu trip, aqui em São Paulo, aqui no Rio, aqui na, seja onde for, não tem tribunal, por estatuto, deveria ter, todas as federações deveriam ter o seu tribunal de justiça esportiva, todas, é estatutário isso, tem que ter, não é opção, talvez algumas não tenham nomeado os integrantes do tribunal, mas por estatuto tem que ter. O que pode acontecer, como aqui no Amazonas tem acontecido, as federações estaduais, como eu citei no começo, elas têm feito parceria com o nosso, com o TJD. Então, o vôlei, o basquete, o futebol, o futsal, fazem parte. São as mesmas pessoas, mas a fala é diferente, a logo, marca, a gente usa, enfim, é um pouquinho diferente. Mas todas tem que ter. Se por acaso vocês não têm, cobrem da federação quem são os integrantes do TJD, do seu estado, para saber quem é o procurador. o procurador, uma pessoa muito importante, que quando vocês forem fazer a denúncia do fato que vocês presenciaram, do fato ocorrido, vocês vão levar essa denúncia à procuradoria. É ela, essa entidade, esse departamento de um tribunal que vai oferecer a denúncia sobre aquele fato. A procuradoria. Então, tem que conhecer, tem que saber quem são essas pessoas que podem eventualmente vocês se envolverem em alguma situação e precisam conhecer. Talvez não a fundo como o próprio Alun conhece muito disso, o Marquinhos lá embaixo, depois o Guilherme não quer me lembrar o nome do Arco de São Paulo, o Moreno, que também é advogado, esqueci o nome dele. Enfim, esse pessoal conhece mais. Celuíria. Celuíria. Celuíria, perfeito. Celuíria. Talvez outros colegas sejam advogados conheçam tanto aí, mas conhecer esse trâmite em qualquer pessoa que pode oferecer uma denúncia. Vocês vão redigir a sua maneira, as suas palavras, aquilo que viram aqui presenciaram e vão levar ao tribunal. Lá vai ser analisado, vai ser orientado e vai chegar até uma sessão de julgamento se necessário, se for o caso. É isso. Falei bastante. Newton, muito obrigada. Eu acho que é uma fala direta, objetiva e que muitos de nós, e eu me incluo nisso, eu desconhecia muitas dessas questões e até dentro da própria Brat, várias pessoas estão relatando assim, não é a falta de transparência, talvez é a falta de uso mesmo de ações até que o próprio código já nos traz. Ele é uma referência, até o Alan colocou lá que é uma referência basilar, para auxiliar as federações no processo de construção, inclusive no regimento da arbitragem. Clareza para saber quando que um árbitro pode ser suspenso, advertido, inclusive excluído do esporte, que muitas vezes vários árbitros falaram para nós, mas eu nunca sei porque eu estou na geladeira, qual que é o critério para ser colocado lá e esse código realmente nos ajuda inclusive a pensar em como construir recomendações para as próprias federações através da própria parte. Sem dúvida, eu teria uma, eu não estava no passado no Profil Brasil, eu até optei por não colocar aqui, eu fui atrás conseguir algumas coisas, vídeo e tal, mas eu optei por não colocar, mas me permitam, eu não podia deixar de, eu acho que de citar, lembro que logo no começo da fala eu citei que o código ele abrange todas as pessoas envolvidas com o desporte, todas, comentarista, jornalista, inclusive, e se você estava no Profil Brasil no ano passado, quem estava, talvez lembra de fato, sem citar nomes agora, aí eu não estava lá, mas fiquei sabendo depois, que poderia muito bem gerar uma situação que ia recair no TJD, no STJD, no caso da CBIAT, tá, um ex-atleta, enfim, tá, é um fato gravíssimo na minha opinião, só que hoje, legalmente, já inspirou tempo para brigar por isso, existe prazos dentro para você pleitear uma revisão, pleitear uma situação juridicamente, tá, esse prazo já findou em relação ao ano passado, mas caberia perfeitamente com as, com as provas que eu cheguei a ver na época, tá, então, enfim, algo gravíssimo, mas de qualquer maneira, é, é só, eu diria, é só, é só nós fazermos a nossa parte, o que vocês todos sabem fazer muito bem, né, a orientação da arbitragem, como chegar, como fazer, como trabalhar, como sair, horário de chegar, horário de sair, não tem erro, né, eu falo sempre que, até eu brinco lá, no TJD, que o atletismo é diferente, tá, a gente não vai precisar ter, é, o uso, usar o CJD, né, usa-se, no caso dos atletas, para a questão do educo, tá, na verdade, eu fiz uma outra busca também, é, sobre os julgamentos do STJD, da CBAT, é algo bem interessante, alguns atletas, não só por DOP, foram suspensos, foram advertidos, né, em relação à arbitragem, tá, num GP lá em Belém, o fato de um atleta de 100 metros, tal, gerou uma situação, ele foi punido, então, eu fiz esse levantamento até para conhecer um pouquinho mais do nosso histórico, tá, pode, pode acontecer. tem algumas perguntas no chat, eu posso perguntar, e daí você, por favor, tá, por favor, o Alan perguntou se você foi convidado, indicado, né, com base no artigo 5º, em qual inciso do artigo 5º? É, deixa o artigo 4º, peraí, Alain, só um minutinho, que agora não vou lembrar de que a pessoa fez. Foi o 4º? O artigo 5º, Newton, ele fala... Não, artigo 55, parágrafo 4, da lei 9615, lei Pelé. Não, tô dizendo, dentro do TJD, né, você tá no Tribunal de Justiça, isso, e aí o artigo 5º, ele possui cinco incisos, né, o primeiro é, dois indicados pela entidade regional de administração de desportos, dois indicados pelas entidades de prática desportiva, que participam da principal competição da entidade regional, que normalmente é o futebol, né, isso, dois advogados, que é o inciso 3, não é o caso, o quarto, um representante dos árbitros, indicado por entidades representativas, e o quinto, é dois representantes dos atletas que não, né, diz respeito a nós. Então, em cada tribunal, nós temos esses nove, né, membros. Não, mas na verdade, ela, esse é a composição do tribunal pleno. Como eu faço parte da comissão disciplinar, eu não entro nessa divisão de indicação. A minha indicação era baseada no artigo 55 da lei Pelé, que fala que os membros dos tribunais, né, de justiça desportiva, poderão ser fachareis, ou pessoas de notório saber jurídico e de conduta irritada. Como se eu não eles viram isso de mim, mas dizem eles que eu tenho essa condição. Mas, esclarecendo aos colegas, o que o Alain se referiu, o artigo 5º fala da composição do tribunal pleno. Pleno seria a nossa segunda instância, são nove componentes, e a composição segue o que o Alain falou, a indicação da comissão de atletas. Olhem só como é importante, gente, a nossa Abrat. A Abrat tem, perante o CBJD, poder para indicar um componente no STJD, que pode ser um advogado, ou uma pessoa, como eu falei, notório saber. A Abrat tem essa condição perante a lei. Então, será que, na última composição do STJD da CPAT, a indicação feita, foi quem usou essa prerrogativa da indicação pelos árbitros? Então, olhem como uma coisa vai puxando a outra, e a gente tem que conhecer mais todas essas situações. Mais perguntas, Claudinha? Alain, me corrija, porque como eu não estou com os slides, eu não sei se é esse mesmo artigo, o 266 é o que fala da súmula, e é justamente essa uma situação que é o que mais pega para a gente quando está trabalhando em situações de campo ou em situações de pista. No caso, dando um exemplo de um atleta, e isso já aconteceu, de tomar uma atitude antidesportiva, seja com uma agressão física, às vezes até contra o próprio corpo, fazendo destruição do próprio material de competição, fazendo lesão corporal, nesse caso foi dele mesmo, o atleta foi advertido numa primeira atitude, e depois já desqualificado por uma atitude antidesportiva, e todo esse registro de súmula, que como ele foi desqualificado da prova, finalizou por ali, mas como foi uma situação bastante extrema, a situação ela não, acredito que não tenha parado por lá, mas a equipe de arbitragem, se essa situação for discutida, inclusive para penalizar, suspender esse atleta, pela própria confederação, a equipe de arbitragem, ela vai ter acesso a essa informação do resultado, do aquilo que se foi colocado na súmula, ou isso normalmente não acontece? Bom, deixa eu ver se eu entendi, Claudinho, um atleta, por alguma razão, se descontrolou, começou a quebrar, chutar, chutar, tem uma prova, foi desqualificado, ok, a primeira ação punitiva, já ocorreu ali, perfeito, a regra do atletismo já fala isso, só que após isso, nós recaímos no CDJ-PD, de posse dessa, desse relato, da súmula, onde consta o relato de tudo o que ocorreu, quem fez contra o quê, quem falou o quê, o que fez, tudo tem que estar ali, essa súmula vai servir de prova, para ser oferecida uma denúncia contra esse atleta, e ele vai ser julgado, no Tribunal de Justiça Descortível, e ali ele pode pegar um gancho maior, a primeira punição foi ali, uma segunda pode ocorrer, e tudo isso é transparente. Como que é que se tem acesso ao resultado daquilo que é julgado? Veja, cada entidade tem o seu, as suas normas de funcionamento, o TJB daqui do Amazonas, no futuro, posso até assim que retomar as atividades, vou disponibilizar no grupo da Prat, o convite, porque todas as sessões daqui, elas são transmitidas online, inclusive no passado, já convidei o Fernando Holanda, para me acompanhar, publicando lá depois, enfim, mas todo mundo, em qualquer lugar do mundo, pode acompanhar as sessões ao vivo, existe um link, existe a página da TJB, clica lá e aparece o julgamento inteiro, de qualquer maneira, o TJB daqui, que coloca todos os resultados, que estão na página, todo mundo pode acessar, exatamente, então isso é uma prática, até porque algumas situações, elas são não emitidas, mas elas são por segredo de justiça, por solicitação, elas têm que ser reservadas, mas o resultado em si, ele é divulgado, principalmente porque aqui a imprensa precisa disso, então terminou o julgamento, no mesmo dia, à noite, já tem noticiário no jornal, atleta é punido, treinador é suspenso, clube é punido, torcida é proibida de entrar, 30 dias, faixas, nenhuma coisa, o normal é isso, o normal é isso. Obrigadão. O Alan fala, se você puder comentar, Alan, você fala várias coisas ali, do artigo 75, depois do 266, do 273, na sequência, você quer falar um pouquinho? Acho que de forma bem objetiva, o Newton no 75 fala da súmula, e a gente fala do zelo, que tem que de fato ter, porque um documento que seja rasurado, ele perde sua prova, quer seja para o passo inicial, o júri de apelação do nosso evento, e para a sequência natural, que vai para as instâncias superiores. Dialogando 266, que a Claudinha acabou de falar, com 273, vou trazer um caso concreto, do ano passado, do troféu. Eu estava acompanhando, como geral de combinadas, e um dos atletas, que era, vamos dizer assim, favorito para a prova, na prova do salto em altura, ele começou em uma altura bem elevada, e ele zerou a prova. Ele simplesmente perdeu o direito de disputa, e na hora ele jogou a vara, ficou irritado, e aí vai muito da nossa ação. Dialogando com o artigo 273, que fala praticados com excesso, o abuso de autoridade. Em alguns locais, dizia um amigo que, em outra ilha, em outro país, com todo respeito, as irmãs que estão aqui, não são também nesses países, que estão aqui representados, mas que muitas vezes, o ato bom, aquele ato duro, aquele ato que enquadra o atleta, a estrela do evento é o atleta. Nós temos a nossa importância, mas para fazer com que a competição aconteça, com imparcialidade, na isonomia, com igualdade, ninguém tendo o direito do outro. E eu conversei com um atleta lá, e disse, evita essas atitudes, porque você pode, vir a incorrer, numa atitude antidesportiva, e vir até a ser punido. Então, assim, muitas vezes, a gente precisa trabalhar nas bases, a formação dos nossos atos, porque precisamos entender um pouco de psicologia, entender o contexto de regra, conhecer a legislação que nos ampara, mas é muito importante, Claudinha, o relato na suma, a atitude antidesportiva, que o Newton trouxe lá com as caixões de futebol, se aplica lá no futebol, mas, por analogia, a gente traz para o atletismo. Se não estiver detalhando qual foi a atitude que o atleta tomou, o árbitro falou e o atleta retrucou, lançou o dardo em direção ao pé. Aqui em Natal, aconteceu uma situação dessa, que foi para a CBA e a CBA te puniu, no Norte e Nordeste. O atleta se irritou com arremesso não válido, jogou o implemento no chão. Nós fomos falar com ele, ele jogou o implemento em direção ao árbitro. A gente teve que relatar ponto a ponto o que, de fato, aconteceu. Então, assim, é preciso que o documento da competição, que é a súmula, ele seja, de fato, registrado detalhadamente. E aí, Claudinha, disse um detalhe lá no chat. Por isso que o árbitro geral é o último a assinar. É ele que vai passar esse olhar aí para que, de fato, esse documento tenha validade. Se não, vai ter que ser refeito. Se está rasurado, vai ter que ser refeito para ter alguma validade probatória. Então, era esse diálogo. Obrigadão, Alain. Inclusive, nesse teu último comentário aí, a gente vê que algumas súmulas vêm com o nome de vários espaços para todos os árbitros assinarem. E naquela sequência de provas que está saindo uma prova, já está entrando outra, todo mundo vai assinando e nem olha. Atualmente, o que a gente tem visto? Só a assinatura do anotador, a assinatura do árbitro-chefe e a assinatura do árbitro-geral, que são esses aí que estão validando esse resultado. Então, todos que colocarem a sua assinatura nessa súmula vão estar, sim, sendo responsáveis pelo que está lá. Então, é importante que depois do anotador finalizar todas as questões que precisavam ser observadas na súmula, colocadas, relatadas, ou o resultado propriamente dito, finalizado, aí sim, que o árbitro-chefe vai fazer o checklist, olhou, está ok, assina, e o árbitro-geral depois vai fazer essa sequência. Eu acho que isso é importante que a gente tenha em mente, que esse documento faz parte, não só de validação de resultado, mas também de situações. Geraldo está levantando a mão, Geraldo? Diga lá. Eu queria acrescentar que nós tivemos uma experiência na federação com um árbitro que teve origem como jogador de futebol, que vem, faz educação física, se torna professor e vem fazer arbitragem. Quando a gente foi para a corrida de rua, a gente sentiu que ele agiu como o árbitro de futebol. Então, teve alguns posicionamentos que a gente teve que ir moldando esse árbitro a se enquadrar como nós fazemos na pista, na rua, e tal. E isso foi uma lampadazinha que a gente deixou ligada e passamos a acompanhar. Com o tempo, a gente conseguiu trabalhar e tudo normalizou. Em compensação, nós temos outros que também são do futebol e normal. É um ou outro que a gente tem que estar muito atento. lindos. Newton, também tem outra situação, uma pergunta para você. A tua recomendação é, qualquer situação que extrapole a sequência natural de uma prova, você acha importante estar sendo relatada? Por exemplo, se algum atleta precisou de alguma assistência dentro do setor, se existe lá alguma situação de que estava muito quente, os atletas estavam sem água, qualquer situação que porventura aconteça e que fuja o padrão natural de uma prova, você recomenda que seja anotado na sua ou não? Vamos lá. Existem algumas situações que é bem interessante a gente comentar. Acho que foi você que falou, o árbitro que está na geladeira tentando descobrir alguma coisa nesse sentido. Todos vocês sabem qual é a realidade dos estados. de cada federação. Algumas federações têm mais recurso, outras têm menos. Alguns países têm mais condições, outros países têm menos condições. E assim vai. Então, o que a gente deve relatar? A gente tem que separar muito bem o que é regra de competição, isso que a gente está vendo toda semana, os debates, os saltos criticais que foi com o Márcio agora. Mas aquela situação em especial que foge da regra, que está interferindo, que pode estar fisicamente, moralmente, nas pessoas, isso tem mais a ver com o código. mas veja só, o código fala, dando um exemplo, não vou lembrar agora exatamente o artigo, que o organizador tem que fornecer aquele amparo médico, ambulância, essas coisas. eu posso denunciar a federação por não estar trazendo ambulância. Sim. Então, mas daí não seria na súmula específica da prova. Então, de repente, o Guilherme estava no salto em altura, ele vai relatar que não tem ambulância. Não é o momento, não é o local. Existe o trâmite para esse comunicado. Então, o que eu vou relatar ali, de repente, é algo mais de momento, de prova do atleta, essa situação. Algo que extrapola o local da competição, algo fora da competição, seria um papel, relato, tribunal. Não seria na própria súmula, no verso dela. Então, são situações. Mas aquela coisa, qual é a realidade da minha federação? Eu tenho dois colegas hoje na sala, aqui tem a a Valéria, talvez, também são da Amazônia, eles conhecem a relação à situação do nosso estado aqui. É completamente diferente. A gente não pode fazer competição das 10 da manhã até 3 da tarde. O pessoal não deixa. Eu acho que a pergunta... Cozinha todo mundo. Eu acho que a pergunta foi mais relacionada, por exemplo, se um atleta precisou de um atendimento dentro do setor, foi feito o atendimento e, de repente, ele perdeu o tempo dele de tentativa, alguma situação que possa, inclusive, proteger a equipe de arbitragem, se ele falar não deixaram eu fazer a minha terceira tentativa. E, na verdade, ele foi deixado para o final da série de tentativas, foi atendido, foi contado o tempo, mas ele... A gente não pode atrasar a competição, que isso está na regra. Então, isso nos respalda. É nesse sentido. Tudo que foge à normalidade, você acha importante que a gente também tenha esse respaldo na soma? Sim, sim. Talvez no verso, vira a folha, porque na soma não temos um espaço. Sim, acho importante. Vira a folha no verso, faz um atendo no verso de comentários. Relatamos aqui que o atleta... Enfim, relatar tudo o que aconteceu. Eu acho importante para se respaldar aquele esquema. Todo mundo acima, coloca lá o digital para deixar registrado. E, porventura, não naquela competição, mas aquela ação pode gerar uma denúncia do atleta contra a equipe termitrágica. Você já tem mais algum respaldo para depois mostrar para eles lá que não. Foi isso que aconteceu. Tá certo. essas são as questões que surgiram ali no chat. Eu não sei se alguém gostaria de abrir o microfone e fazer diretamente a pergunta para o Newton. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Newton. Zoraia, aqui do Rio de Janeiro. Diga. Quem está chamando? Boa tarde, Zoraia. Newton, eu tenho observado algumas situações, eu não sei realmente se isso vai acarretar uma sequência, mas aqui no Rio de Janeiro o negócio é quente, então uma situação no campo e a gente realmente não sei se aquilo vai adiante e eu acredito que talvez por não ter um apoio jurídico eu não sei se a gente não sei nem se a gente tem, entendeu? Eu estou te fazendo uma pergunta. Como que fica? Acho que abre precedente toda competição do calor da situação acontecer situações rotineiras o hábito por algum motivo ali não aconteceu, o técnico vem vem em cima, entendeu? Com palavras fortes, então eu fico pensando dali será que está seguindo aquilo, porque eu não tenho nenhuma informação se aquilo ali ficou ali, se teve alguma atitude e vai abrindo precedente para outras, né? respondendo a tua pergunta, deixa eu começar com uma pergunta. Levantem a mão quem conhece de vocês aqui na sala, quem conhecia esse procedimento, essa questão do Código Brasileiro, a questão de comissões, pena, quem conhecia, quem conhecia, o Alain, por obrigação, ou seja, quase ninguém conhecia, ou ninguém conhecia, ou ninguém conhece isso, porque não é um termo tratado, que eu conheço, eu conheço, opa, ali, opa, e se ele, desculpa, Guilherme, 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 o Geraldo, é, isso, né, que eu só tô com uma tela, desculpa, o Reina, comandante Reina, lá embaixo, vem ali, da de Reina, não, ok, mas é pouco, é uma minoria, uma minoria conhece isso, então, Zoraia, por desconhecimento, eu acredito, essas situações estão ocorrendo, porque não estão levando a frente, qual é o caminho, fazer a denúncia, tá, primeiro, que o treinador não pode invadir, o treinador não pode desrespeitar, aliás, ninguém pode desrespeitar, seja quem for, né, eu para um atleta, eu para um árbitro, outro árbitro, para um dirigente, e o inverso, ninguém pode se desrespeitar, é, só que se tá cedo, é, tem que ser feito uma denúncia, tá, denunciar esse atleta, esse treinador, que tá invadindo, que tá ofendendo, oferecer a denúncia, ao Tribunal de Justiça Descontínua, do Estado do Rio de Janeiro, ele é, ele tem que ter, me entregaram a assinação, então, tem que existir isso, eu acredito, Zoraia, que, por falta de, por desconhecimento, é, principalmente, da arbitragem, não é que todo mundo, só um pouquinho, não é que todo mundo, a partir de agora, vai ficar, vai fazer relatório, para denunciar, uma denúncia crime, não, não é isso, existe, o nosso livro de regras, já fala, já abrange também, essas situações, né, para desclassificar, para divertir tudo isso, agora, eu diria, situações, que fogem das regras, que são extremamente fortes, a gente, produzir algo assim, para chegar, um tribunal, Eu acho que o essencial, para ajudar, a Zoraia, que colocou essa pergunta, e você já, já deu o caminho, se é uma competição oficial, a súmula vai para a CBA, né, se é um evento oficial, então, que esse registro, conste, no relatório de competição, né, então, assim, que essa dinâmica, quando a federação enviar, né, o seu relatório de competição, possa anexar, a súmula, daquela prova, que teve essa situação disciplinar, porque caberá a instituição, mas, do nosso atletismo, a analisar esse caso, então, nós precisamos também, ir para a nossa sequência normal, se somos federação de atletismo, e temos uma confederação, né, e nós temos dentro da confederação, né, uma estrutura, que ela analisa essas questões, e Newton, muito bem colocou, questões de doping, questões disciplinares, as questões disciplinares, se aplicam a nós, árbitros, mais aos atletas, treinadores, e aqueles envolvidos no evento esportivo, agora, é preciso estar relatado, se não estiver relatado, de fato, não tem, né, como a gente ter, essa, essa ação da CBA, o que nós devemos verificar, é se constou, de fato, em súmula, né, e se isso foi informado para a confederação, esse é um passo, porque aí depois, aí tem outro diálogo, e aí, a Abrat pode ajudar a dialogar, a mostrar esses caminhos também, né, mas isso em outro momento, perfeito. Mas, também, a gente quer fazer alguma colocação, eu só ia pedir para o Geraldo, primeiro, colocar todo mundo no mute, né, que às vezes abre o microfone sem querer, e daí, quem quiser, faz a fala. Ô, Cláudia. Oi. Ó, eu vou esticar, o Newton fez uma pergunta, né, nos 19 anos antes de entrar na federação, eu trabalhei na Eletropaulo, no clube da Eletropaulo, que participou do atletismo também. Lá dentro, eu era, fiquei nesses 19 anos, fazendo exatamente o que uma secretaria de esportes faz, e lá, eu ajudei a escrever, dado esse Eletropaulo, o código de disciplina desportiva. A gente criou um, por causa de funcionários, que vinham competir em várias modalidades, e que aqui ficavam sujeitos, a serem punidos, inclusive, pelo RH da própria empresa, pelo jurídico da própria empresa, por qualquer agressão. eu cheguei a parar uma competição com os documentos das duas equipes na mão, dizendo, eu vou entregar os documentos de vocês no RH. e aí eles se tocaram que eles estavam na competição da empresa, dentro da empresa. Só fiz assim, estou com os documentos de vocês, e nada aconteceu. Oh, vão parar, vão parar, eles mesmos. Oh, vão parar, vão parar. Só isso. Obrigada, Geraldo. Mais alguém? A Silvana fez um comentário ali, que ela fez parte do Conjúdio, Conselho de Justiça Desportiva, que atua nos Jogos da Primavera, nos Jogos Estaduais organizados pelo governo de Sérgio. Eu citei, no começo, pegando o gancho da Silvana aqui, a estrutura, uma comissão disciplinar, um TJD e um STJD. Mas os estados possuem seus organismos também de justiça desportiva. Alguns são compostos especialmente para algum evento específico, outros são permanentes. Então, mais uma colega que tem, que também tem experiência, que me vence nessa questão, acredita com julgamentos aí, que atuam nos Jogos da Primavera, lá em Sergipe. Comentários? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Algum comentário em relação ao que a gente está abordando hoje? Assim que lançar o livro, eu convido vocês para o lançamento aqui em Manaus. Por enquanto, só online, né? Eu vou pegar uma pergunta, Milton. O Cláudio, diga. O Cláudio, só um pouquinho. A Natcha está intentando falar, Natcha? Não, me esqueci. Ah, sim. Não é problema. Geraldo, o que fala? O Cláudio, ontem nós participamos do... Fizemos perguntas sobre a questão do doping. Lembra de que dá para a gente fazer uma correlação aos assuntos que a gente falou ontem com o que o Newton está trabalhando hoje? Com certeza. As questões dos atletas, as questões dos atletas, não atletas, o atleta da população, o amador. eles ficam... Já se fala alguma coisa, Newton, dentro dos tribunais de como tratar punições ou julgamentos, se vai ser na justiça comum, se viriam a atender questões do atleta comum nos tribunais de justiça desportiva? Deixa só, Geraldo, há algum tempo atrás, inclusive, a gente estava conversando sobre esse tema aqui em Manaus. O que é o atleta? Quem é comum? O que é atleta comum? O que é atleta profissional? Se o evento for da federação, é um evento oficial. Ok. E todos que estão inscritos ali que estão participando do evento, uma corrida de lua, maratona de São Paulo, podem estar, sim, sendo anunciados, quando for o caso, no CBJB. Eles fazem parte do evento, o evento é oficial. Então, sim, existe, veja só, tem um caso famoso que foi aí da São Silvestre, acho que dois anos atrás, eu estava na última São Silvestre com o delegado técnico, eles me comentaram mais coisas lá, eu fiquei sabendo. Houve aquele caso da duplicidade de números com uma equipe, um treinador de uma equipe aqui do Brasil, que reproduziu os números, reproduziu, acho que foi isso, fez o mesmo número para 10, 20, 30 pessoas. E todos correram com o mesmo número. Um absurdo. Mas foram identificados, foram, descobriram, foram identificados e foram denunciados na esfera civil. tem um outro, não é particular, que não é... Falsidade ideológica. Isso, teve mais coisa, envolvia a parte financeira. O resultado saiu no final do ano passado, eles foram perdidos, pegaram um grande, não pena, não prisão, mas uma pena grande, uma muito pesada, uma coisa bem... Ou seja, todos estão sujeitos a alguma lei. os atletas registrados na CBA, principalmente, é direto do Código Brasileiro. Mas pensamos numa corrida de rua onde tem aqueles a população participando, sim, eles também estão sujeitos. Você pode denunciar eles, você pode. Porque, olha só, a federação, ela tem o contato com os organizadores das provas de rua. Ela avisa a todos, o atleta fulano tal, CPF tal, está suspenso durante o ano. não aceita inscrições dele. Ou seja, talvez devia correr, mas oficialmente ele não pode participar. Ele está suspenso, ele está punido por algum motivo lá. É ofensa. Nós tivemos um caso aqui em Manaus, eu estava junto, o atleta fez a prova inteira, sem camisa, sem número, tirou, enfim, foi desclassificado. E na hora da premiação, queria, porque queria a medalha, queria a premiação, daí começou a xingar, começou a brigar, não foi levado à frente, mas seria o caso de uma denúncia que poderia ser punida pelado de seis meses de gancho, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, e não participar, não, a gente avisaria todos os organizadores da região para não receber a inscrição dele, com aquele CPF, com aquele RG, não receber a inscrição. CPF, não pode ter aí 27 RGs aqui, para o registro geral, cada estado que não pode ter, enfim, mas isso tem sido discutido, geral, mas não é um tema tão simples assim. A mesma questão foi abordada em questão do doping, ontem. o doping é o outro tema, bem polêmico, bem polêmico, interessante. Gente, CBJD é fácil, é só não fazer besteira, não vai ser denunciado e a gente segue, e como o Newton colocou, a gente tem a responsabilidade de conhecer e de aplicar a regra e a regra atualizada, e a Abrat está tentando, junto com as suas comissões técnicas, formatar ideias de educação continuada e permanente, para que a gente mantenha todo o grupo de árbitros atualizado e que tirem as dúvidas, porque as regras são muitas, gente. A gente não atua numa prova só e, às vezes, por não trabalhar muito numa prova, a gente acaba não sabendo todas aquelas regras e mesmo a gente que atua sempre numa prova, sempre acontece uma situação que põe a gente em dúvida. Eu acho que são esses momentos, esses encontros que a gente vai conseguir fazer com que a gente tire as dúvidas, que a gente compartilhe conhecimento e a gente depende de vocês. Enviem para a gente, seja no WhatsApp particular, seja no contato arroba Brat, seja através do site, fiquem à vontade de estar encaminhando essas sugestões para que a gente continue fazendo essas ações junto a Brat. Agora a gente está com o Zoom, uma plataforma própria, apesar de ser o plano mais em conta, por enquanto a gente está conseguindo bancar porque a gente está conseguindo mais associados e isso faz com que a associação vá ganhando corpo e podendo trabalhar de uma forma mais ampliada. E como a gente volta a afirmar, a gente sabe que uma associação de árbitros só tem sentido se tiver associado os árbitros dentro dela. Então, novamente, queria agradecer muito ao Newton por estar aqui trazendo essa experiência, compartilhando com a gente e a todos vocês por estarem aqui, seja o pessoal aqui do Brasil, da América do Sul, de Portugal. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Posso? Deve? Eu só queria agradecer a oportunidade. Esse é um tema que eu comecei a conhecer há pouco tempo e eu acho que eu já comentei isso com o Alan. Você vai se apaixonando por aquilo que é do desconhecido e tem que correr atrás para entender mais e conhecer mais e ler mais. E, principalmente, esse ano me chamaram para ser o presidente da comissão. Duplicou, triplicou a dificuldade. Antes, eu ficava na minha, mas eu raminhando e estava tranquilo. Agora, como presidente, eu tenho que ser em outras coisas, outros tratos jurídicos ali. Meu Deus, Alain, o que é aquilo? Esse lentíssimo doutor, meu Deus, é muita coisa. Mas é muito legal isso, é um desafio. Então, eu gostei muito e muito legal repassar isso. Nesse pouco tempo aí, cinco anos que a gente está aqui nesse meio, numa área bem legal, não vou sair da educação física jamais, mas essa área do direito esportivo é muito interessante e tem a ver conosco. É por isso que eu falo aqui, a gente precisa conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais disso. Até para orientar o caso da colega do Rio, orientar, saber qual é o procedimento para não deixar acontecer. É um absurdo que um treinador continue entrando, continue xingando. Tem que arrebatar, tem que encaminhar. E os países são diferentes, nós temos o Lógico do Peru, aqui, a Nath, da Argentina, Uruguai, desculpe, o José Júlio, que é de Portugal, a Karina, da Bolívia, são realidades diferentes. Então, conhecer essas situações que nós estamos sujeitos. De repente, vocês vão trabalhar, né? Temos César Arenas, da Colômbia, o Juan Pardo, da Argentina. Isso. De repente, nós vamos trabalhar em Cuba, a terra do reino. e lá a condição é diferente. Então, a gente conhecer isso é legal. E isso que é, pelo menos, para mim, apaixonado. Agradeço a todos o momento junto. Eu gostaria de vê-los, se a Claudinha me permite. Eu estou vendo todo mundo. Zoraia, você queria fazer uma fala? Ô, Zoraia, você também é árbitra de... Você também é árbitra de natação. Você veio da natação para o atletismo. No Rio, a natação é também a mesma coisa? Acontece? Não, a coisa é mais calma. Então, a coisa está dentro... Acho que a água dá uma... A água dá uma refrescada na cabeça do pessoal, aí fica mais tranquilo. É que o calor esquenta aqui os ânimos, né? Aí o pessoal complica um pouco, né? Então, Nilton, o que eu queria falar para você é o seguinte, agradeço aí todo esse conhecimento. Acredito que em nome de todos que estão aqui hoje e te pedi para passar mais. Eu quero saber esse negócio do doping aí também. O que vocês estão vendo, o que vocês estão passando, a gente não tem acesso. Então, queremos isso também. Zoraia, o que a gente se compromete? A gente sabe que a DAB, que foi quem proporcionou essa palestra ontem com o doutor Marcelo. Eles estão colocando no YouTube. Então, o que nós estamos tentando fazer no site da Brat? Disponibilizar produtos que estão saindo, né? De algumas ações para que todos possam ter acesso dentro do site, tá? Mas o site, ele é um processo contínuo de construção. Tem algumas coisas que já estão funcionais lá. Algumas a gente vai implementando de acordo com o que vocês estão trazendo de demanda para nós. Então, a gente vai tentar colocar os links, inclusive, dessas videoconferências que já estão disponíveis, tá? Zoraia, a gente coloca lá. Sim, porque o que a federação, ela passa para a gente, as normas atualizadas, né? E aí, o que aconteceu? Será que a gente vai ter que estudar tudo aquilo para poder descobrir o que mudou? Eu acho que isso estimula um pouco o hábito. seria o ideal, né? A gente poder estraçalhar aquela norma novamente, entendeu, Cris? Então, eu acho que... O que mudou? Por que mudou? O que se passou para fazer aquela mudança? A gente não tem acesso a isso, né? Eu estou falando um hábito. Eu nunca fui atleta, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de estar ali debaixo do sol. Geraldo sabe disso. Carregando o peso, passando o rodo. Não me importa de fazer nada disso. É isso que a gente gosta. É aquilo que você falou na outra. Ninguém está no atletismo por dinheiro ou por outra coisa, tá? Porque gosta, porque ama o atletismo. Então, eu gostaria mesmo de ter acesso a isso. Ah, regra nova? Legal. Mas e aí? O que mudou? Qual foi a regra? Passa para a gente. A gente quer saber um pouquinho mais. Aí, eu acredito que vai ficar mais fácil para a gente ir lá, ler, tomar ciência da mudança, entendeu? E não descobrir isso na prática, né? Ou um ou o outro está chefiando lá a arbitragem naquele momento e chamar a gente ao conhecimento no momento, na hora, né? Obrigada, o Cláudio. Geraldo, antes de você falar, eu só vou fazer o pedido do Newton. O Newton pediu para todo mundo abrir as telas, né? E se vocês puderem colocar no chat o nome de vocês e a cidade, né? Então, eu, Cláudia Schneck, vou colocar lá, Curitiba, se vocês puderem colocar, só para a gente ter uma ideia de quais representações a gente tem aqui. Pode ser? Geraldo, diga. Algumas pessoas aqui participaram do QIS, do primeiro QIS, alguns já participaram do segundo, estão participando, né? E fica muito claro que a gente está pegando fatos, ficou muito claro o que aconteceu no salto com o Vara, no Troféu Brasil. O fato que aconteceu com uma equipe de arbitragem vai ter a chance de ser reproduzido um estudo do acontecimento com os árbitros do Brasil inteiro. Tudo bem que isso é até, sei lá, é até difícil afirmar que vai atingir a todos, mas a gente vai tentar um fato, um acontecimento, a gente reproduzir, estudar ele, criar a dúvida e fazer com que o entendimento daquele fato seja disseminado por todos, todos passam a entender o ocorrido, mesmo não estando tão distante como o pessoal lá do Roraima, do Amapá, do Acre, Maranhão. É isso. Um comentário, Claudinho, se me permite. o início do nosso CBJD, nós devemos aos amigos de Portugal, o início, os estudos iniciais lá atrás, José Júlio, vieram do Portugal. Só para clarear um pouquinho, que a gente deve aos patrícios, os apontamentos iniciais do Código Brasileiro veio de lá também. Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma colocação, pessoal? Não? Claudinha, eu quero dizer que o Newton está dando um curso mesmo no Amazonas para todos os árbitros e treinadores de arbitragem neste momento. A Soraya falou sobre isso e então estamos fazendo isso. Eu mesmo vou ter que dar hoje um curso de saltos verticais, uma palestra de saltos verticais, sobretudo sobre as súmulas e essas coisas que há muita dificuldade. Nas mesmas provas, a pessoa reprova muito com isso e então desta mesma forma estou agradecendo ao Nito por toda a ajuda que ele nos está dando e a participação dele em todo nosso arbitragem. Obrigada, Reina. E inclusive o que a Soraya colocou aí, a gente fez em novembro antes de mudar a... Aliás, logo que fez a alteração da regra para a edição 2020, nós fizemos uma videoconferência aberta a todos os árbitros, mas a gente ainda não tinha uma abrangência grande, uma divulgação grande entre as federações. A gente está conseguindo galgar de pouquinho em pouquinho e isso todos nós precisamos ajudar nessa divulgação e nós vamos sim estar fazendo uma retomada. eu só estou esperando uma devolutiva da World Athletics sobre uma situação se a gente vai precisar abordar sobre a mudança da regra nos saltos horizontais porque me parece que a decisão da World Athletics vai ser esperar a Olimpíada de Tóquio para daí sim fazer a alteração dessa regra. Então, a gente só está esperando isso para fazer a retomada dessa apresentação. Tá bom? Se pudesse passar para a gente se gravaram seria bem legal a gente assistir, né? Não, mas a gente vai fazer uma retomada. O que a gente já fez aí foi essas duas que vocês fizeram aqui que a gente teve acesso que a gente já aprendeu que a gente é sem dúvida foi bem bacana eu acredito que essa abertura agora vocês passando vai ficar melhor ainda. Verdade, Claudinha. Conhecimento nunca é demais. É de suma importância mesmo, Claudinha. Conseguir repassar isso para nós depois a gente agradece muito porque informação nunca é demais, né? E para a nossa atuação a gente precisa de mais para evitar os erros às vezes mesmo que sejam os mínimos causa um prejuízo um transtorno imenso, né? Então, é muito importante. A gente se compromete a estar divulgando como às vezes eu converso pode complementar como eu e o Newton a gente conversa a gente conversa bastante sobre isso que às vezes a gente fica a gente se torna por pequenos detalhes mas são os pequenos detalhes que engrandecem o evento, né? Que onde a melhor competição não é onde a gente aparece, né? É onde a gente não aparece. Então, evitando os erros é sempre o melhor e às vezes a gente vê muito assim árbitros que às vezes tem dúvida e tem vergonha ou medo de perguntar achando que alguém vai fazer chacota e não é às vezes uma dúvida dele pode ser a nossa dúvida e mesmo que seja besta ele achando besta pode não ser, né? Então, é melhor perguntar e falar do que ficar calado e se manter com aquela dúvida sempre, né? Com certeza. Obrigadão, Valéria. Até já fazendo um comentário para vocês. De nada, Morena. As mulheres árbitras vão estar se reunindo no sábado que vem às 16 horas para uma retomada da primeira videoconferência, né? Porque a gente recebeu várias propostas daquele planejamento estratégico e no outro sábado do dia 27 às 16 horas a gente tem o segundo módulo para as pessoas que já se inscreveram e participaram do primeiro módulo da capacitação do quiz que a gente chama quiz 001 dos saltos verticais. Mas a gente tem mais novidades vindo por aí e a gente vai estar divulgando nos grupos redes sociais, né? A gente, o Geraldo que é nosso assessor de comunicação e marketing aí da Abrat ele já fez abertura do do Facebook da Abrat já está no Twitter no Instagram eu sou meio perdida nessas redes sociais mas a gente está tentando acolher as sugestões de todos para fortalecer justamente não só a divulgação mas as ações a serem tomadas pela Abrat em prol dos árbitros, né? Que são a razão dessa associação, tá bom? Então, gente um grande abraço um excelente final de semana aí finalzinho de sábado início de domingo e vamos iniciar uma outra semana aí já com mais propostas para as ações que vamos seguir Newton, novamente muito obrigado um beijo um forte abraço um beijo nas meninas um abraço nos meninos sempre de máscara e sem coronavírus e o moço pode cair beleza um abraço um grande abraço a todos um abraço lembre-se de colocar o nome no chat e na cidade um abraço Alain um abraço Claudinha olha lá minha companheira dos Tautos Verticais 2016 aqui isso um abraço pessoal muito bom Helena menina Helena minha companheira dos Verticais Madalena graças por invitação graças a você Madalena graças a Nilton André e a minha amiga estou no estou no love estão fazendo inveja estão continuando o dia dos namorados né André desde ontem beijo beijo para vocês um abraço beijo Valéria um abraço gente um abraço obrigado Claudinha boa noite beijo um abraço valeu obrigado Claudinha nos vemos tchau 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 graças Geraldo foi quem fala fala Zoray Geraldo agora eu descobri porque que vocês me colocavam para fazer a súmula eu achava que era que vocês não gostavam a minha letra era mais bonita você era perfeita você era perfeita para aquilo nossa redatora eu juro que eu achava que vocês não gostavam de fazer letra bonitinha perfeita numa súmula é letra de professora minha letra é ver o Claudinha eu falava isso letra de professora o Biga o Sildemar lá de de Minas Gerais Biga você tem uma você tem uma letra de menina o Biga tem uma letra cara o Biga é porque ele é de Paranavaí ele é aqui do Paraná tá vendo sabia que ela ia fazer a defesa é defendeu família eu brincava muito geral fez aniversário essa semana parabéns foi ontem foi ontem eita minha mãe escolheu o dia certo parabéns foi uma festa só hein Geraldo porque era o bolo hein fazer o parabéns e passar bolo pra todo mundo hein o Geraldo deu o bolo na gente eu tô quase alcançando o Riccieli eu quero uma eu quero uma minha cachaça esse reino é o garoto esperto reino você é a figura deixa eu ir que eu tenho mais uma agora às 18 beijo pra vocês beijo obrigado obrigada tchau 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 Alain depois eu vou querer trocar uma ideia com você é uma é não verdade o Alain o Alain tá se destacando viu viu Alain você me disse um dia que você gosta de escrever certo um pouco então eu vou te colocar numa situação você Newton Geraldo que ajudou a escrever algumas recomendações que a gente já foi provocado pra pra escrever eu acho que a gente precisa atender essas demandas né pra deixar as coisas mais transparentes né fortalecer esse vínculo com as federações inclusive protegendo as próprias as federações e todas as pessoas envolvidas né e com um código que eu eu particularmente eu sabia que existia código desportivo mas eu só pensava que atuava sobre atleta pensa né então eu aqui ó é esse sabe quando foi isso viu 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 Cláudio se eu olhar a data aqui isso daqui 1800 1800 não isso daqui eu sei que ano foi 1985 86 a gente fazendo competições internas chegou uma situação que eu tinha 18 modalidades numa competição pequena e 24 outras modalidades numa competição maior nós começamos a ter que ter isso aqui não teve jeito olha só é coisa eu 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 busquei o código desportivo eu tenho ele aqui o da época e a gente fez uma redução só trouxemos aquilo que nos era necessário ele ficou bem sintético mas ele ficou muito voltado para as questões empresariais ele é bem sintético e aquilo que era muito muito cheio de nuances a gente canalizava para um departamento superior o nosso tribunal superior seria a empresa mas é o que se propõe o tribunal superior era a empresa são pessoas dentro da empresa eu tive o privilégio né opa Geraldo vai lá o Newton o Newton convidou a gente para assistir um tribunal recentemente eu acabei assistindo foram quase 5 horas de discussão discussão e julgamento 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 aqui em casa também eu fico muito na na tv justiça por causa da minha esposa a gente assiste 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 então eu já me acostumei a assistir o TJD já me acostumei para mim é que nem novela aí meu a gente vai ficando muito mais olha a gente vai começando a entender muitas outras coisas quando começa a assistir eles é interessante de que Alain você ia falar eu tive o privilégio de em 2010 dias 24 e 25 eu estava até vendo aqui o que eu escrevi quando fui lá né era o lançamento desse código novo código né lá na terrinha do flor em Brasília que era um seminário que falou sobre a reforma do código brasileiro de justiça desportiva né e foi uma riqueza porque hoje quando a gente olha para o texto de regra com a formação jurídica é diferente é diferente é isso aí é isso que você está falando é quando o Newton vai falando você vai abrindo as janelas das situações práticas vividas e trazendo aquele artigo para se aplicar então facilita muito né e quando a gente eu acho que começou né uma boa parte dessa vamos dizer assim dessa busca por colocar que a regra fosse aplicada de forma uniforme no Brasil né lá contrajando lá atrás né era aquilo que a gente ouviu falar no quiz da gente aqui se aplica sim aqui se aplica lá né pode até ter esses casos que a gente sabe que tem mas evoluiu muito né evoluiu muito essa situação de a regra é a regra a gente precisa conhecê-la para aplicar poder aplicar essa questão do direito né nós aplicamos regras porque as regras do atletismo são normas são normas então assim é uma riqueza de naquela época o bom árbitro né com certeza Geraldo tem muitos modelos para colocar eu vi alguns aqui assim fulano de tal tá fora isso era uma partida de 100 metros o atleta foi eliminado e essa era a fala do árbitro de partida então caramba que árbitro é esse né isso é inadmissível hoje né hoje você vê o árbitro de psicólogo hoje você é um árbitro nós somos um pouco de tudo né para você equacionar essas questões evitar o mal maior né porque chegar lá no tribunal é a coisa que a gente não quer o atletismo é um esporte muito legal né a gente raramente vai chegar a uma situação lá tem mas é raro chegar se a gente puder fazer a prevenção é melhor ainda uma outra coisa que fica muito claro Cláudia é assim quando eu entrei na federação em São Paulo eu tinha vindo de 19 anos num clube onde eu eu é quem escrevia os regulamentos eu cálculo que nos 19 anos eu cheguei a 96 competições eu tive competição de um dia de uma manhã de uma tarde e vários de três meses com 24 modalidades com 17 e 18 modalidades eu escrevia todos então foi uma prática agora a gente aqui entre nós a gente percebe que muitos tem eu vi uma discussão no grupo dos treinadores inclusive recentemente tinha árbitro treinador discutindo desconhece o que vem a ser norma regulamento regimento regulamento isso mesmo é verdade regra eles eles fazem uma confusão de quando é uma coisa e quando é outra está na regra não é regra isso é no regulamento que modifica olha pode tanto não pode tanto compete isso não compete aquilo e a gente vai ter agora está em pauta na nossa discussão pode isso não pode e aí vai ficar vamos ver até onde o entendimento acontece sim com certeza e isso é cidadania isso é cidadania vou deixar minha mais velha ali trabalhar vou deixar você beleza beleza gente um grande beijo e a gente se vê aí na sequência tá bom Deus quiser abração a todos tchau Geraldo tchau abraço vamos derrubar vamos derrubar e eu fiquei preparadinho aqui ó eu consegui construir de novo rapidinho aqui o do do facebook se caso precisasse vamos derrubar vamos derrubar tchau